Não preciso que venham dizer O que há de errado comigo Me apontar mil razões, mil porquês Para as coisas que eu não consigo Tantas regras pra seguir E verdades pra se engolir Porque é tão importante saber Quem tem culpa se a paz se perdeu Quem deixou o outro pra trás Quem devia fazer o que mais Porque é tão importante encontrar O princípio de cada final O cartucho da bala que fez A ilusão cair na real Não preciso que venham lembrar Como é fácil viver conformado Que se pode evitar muita dor Colocando as carências de lado Tantas regras pra seguir E verdades pra se engolir Fica comigo só um pouco mais Só um pouco mais Fica comigo só um pouco mais Que ainda é só você Que pode entender Porque é tão importante saber Quem tem culpa se a paz se perdeu Quem deixou o outro pra trás Quem devia fazer o que mais Não preciso que venham lembrar Como é fácil viver conformado Que se pode evitar muita dor Colocando as carências de lado Tantas regras pra seguir E verdades pra seguir E verdades pra se engolir Fica comigo só um pouco mais Fica comigo só um pouco mais Fica comigo só um pouco mais Que ainda é só você Que pode entender Fica comigo só um pouco mais